Gostaria, presidente, falar sobre algo que eu tive uma reunião agora na SRI com o Sérgio, a pan da baleia franca. Claro que o sul de Santa Catarina, nós somos privilegiados em ter a baleia franca ali no nosso litoral sul catarinense. Mas tem uma grande preocupação. Há anos atrás foi feita essa demarcação, chamamos de linha vermelha, presidente, e tem nos preocupado, porque são 50 mil famílias que estão ali adquirindo seus terrenos e não podem construir, famílias que têm suas casas e moram, está sendo cortada a energia, está sendo cortada a água, fornecimento de água. Vou até marcar uma reunião com a Selesc e outros órgãos responsáveis. Mas eu vou pedir mais um minuto para encerrar, presidente, mas essa questão da APA da baleia franca, eu pedi ao Sérgio da SRI que o governo tomasse como uma das principais bandeiras para o sul de Santa Catarina, porque tem realmente atrapalhado e muito o desenvolvimento, que a gente possa rever essa linha, esse limite, essa linha vermelha que possa ser revista. O governo se mostrou pronto, quer trazer isso para o governo junto com ICMBio, junto com o Meio Ambiente, com a AGU, com a SPU, SRI. Então, eu quero agradecer ao Sérgio, toda a equipe que eu estive lá agora e na primeira semana de junho nós vamos tratar essa questão intersetorial. Então, muito obrigada, presidente. Eu gostaria que esses dois... Obrigada. Obrigada.